Eu vou me errar de mim, eu vou enviar o coelho que eu roubei. Tudo bom com vocês? Hoje é o segundo dia da Bienal. E hoje está dando para se locomover pelo menos. Tem bastante gente, mas não está que nem ontem, que não dava para andar. O acesso também hoje foi muito mais rápido, muito mais fácil. Parece que eles perceberam o que estavam fazendo de errado e deram uma corrigida. E hoje vai ter um encontro dos booktubers lá na editora da Leia. E eu estou indo para lá, eu vou tentar encontrar com eles lá. É isso. Música Olá, cabeçudo! Olá, cabeçudo! Olha a lousa! A Bá pegou! A Bá pegou! Olha a lousa! Música 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 Música